Vou puxar outro, Jack Baixa já! Vou puxar, vou puxar uma para o PS Bora! Um K-Cross Tá no carro agora, na sua rank Tá meio A-Suite Tá bom, 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 bom Peguem vocês, peguem vocês Planta default, planta default Bora, bora, bora Olha uma aula Três carros Planta aí, planta aí Três carros Caralho está foda Três carros Sai chan